Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje uma construção, tá gente? Uma construção envolvendo o kit que saiu na semana passada, eu acho que foi na semana passada, tá? Quando eu fiz o apartamento eu falei, gente, eu acho que eu vou fazer uma casa também. Então hoje eu vou tentar fazer uma casa, gente, com um kit. Mas eu vou ter que usar outros pacotes, né? Porque não tem como, o kit é só um detalhe. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá gente? Se embora, vamos! Gente, e esse vídeo foi mega de última hora. Na verdade, eu ia trazer essa casa mais lá pra quinta, sabe? Só que hoje o vídeo que eu ia fazer era um outro tipo de vídeo aí, mas não deu certo. Então hoje nós vamos fazer esta cacita, tá? Eu não queria fazer tipo assim uma casa pequena, nem nada. Ah, e eu tô aqui no lote, ó, terraço da praça da cidade. Porque eu queria que fosse bem urbano, bem cidadezinha, tá? E nós estamos em Copperdale, gente, ó, bem em frente aqui, essa praça. Toda chique, toda bonita. Eu acho esse lote feio. Então a gente vai, ó, dar um jeitinho aqui. Deixar ele todo bonito com a nossa casa, tá? Voltando. Eu não queria que fosse uma casa grande. Eu queria que fosse uma casa pra um sim. Copperdale. É do vidro no ensino médio. Então a gente pode fazer uma casa pra um adolescente. É, um adolescente ou um adolescente que vai morar só aqui. Ah, eu queria fazer dois quartos. Que tem um filho. Que tem uma bebê, tá? Que vai ficar lá no último andar. Que eu quero fazer de três andares, gente. Olha só, mas eu queria fazer mais compactozinho, entendeu? Tipo assim, ó. Aqui é a entrada. Vamos logo já fazendo. Uma coisa bem pequena assim, bem esticada. Ó. Aí tipo, entrada já parte já pra um cômodo. Pode ser já cozinha. Aí aqui já uma escada. Aí aqui pra trás já uma sala. Aí eu coloco um banheiro. Entendeu? Tipo assim, já é uma coisa bem, ó, pay-buffo. Tá? Não, não queria que o banheiro ficasse assim. Eu posso colocar o banheiro bem no meio aqui, ó. Pra separar a sala da cozinha. Ó. Já deixo a cozinha aqui na entrada pra mudar também o negócio, né, gente? Vou até puxar aqui o banheiro. Porque aqui pode ser a escada. Então vai ficar obstruindo, né, a passagem. E aqui a sala. A gente pode fazer uma sala de jantar também. Enfim. Ou eu posso já fazer o quarto aqui embaixo. É. Eu posso fazer o quarto já aqui embaixo, gente. Cozinha, quarto. Olha aí, já é uma mistura diferente. Já é um negócio diferenciado aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Porque eu vou ter que fazer um local pra comer também, né? Então. Aí aqui, ó. A gente já faz o banheiro do quarto. Esse aqui é o quarto master, tá? E é isso. Já pra você usar o banheiro pra visita fazer um cocô. Você vai ter que subir as escadas. Tá? Aí eu vou já pegar uma escadinha aqui, ó. Que pareça uma escadinha meio rosê. Tá? Que vai ser aquele mesmo estilo do apartamento. Vou botar pra cá logo, ó. Olha só. Que beautiful. Aí aqui a gente já vai fazer a área da sala. Outro banheiro. E o que mais, gente? Agora não tem mais o que inventar, não. Hum. Posso fazer uma areazinha gourmet aqui? Será? Não. Aqui eu queria que tivesse vidro. Não. Eu vou colocar o vidro pro terceiro andar. Deixa eu pegar logo aqui, ó. A escada, gente. Vai ser que nem aquelas casas meio assim de Nova York, sabe? Vai ser desse jeito. Pronto. Tive uma ideia. Aqui o banheiro. Aqui vai ser o escritório. E aqui que vai ser a sala. Tá? Então, a escada eu vou passar pra cá. Aí, gente. O escritório e a sala. Perfeição. Não vou pegar o espaço da sala. Então, é melhor pegar o espaço do escritório. Né, não? E aqui em cima é que eu vou ligar aqui a parte do escritório com essa saletinha e tem mais um quarto, tá, gente? Ó. Que é o quarto que eu queria fazer, um quarto infantil. Deixa eu ver se tá maior do que o quarto. Não. Tá de boa. Eu queria fazer o quarto infantil. Mas aí, eu acho que eu vou fazer um banheiro aqui e copiar pra cá. Ele já feito, tá? Pra eu não fazer outro banheiro. E aqui eu faço uma areazinha. Não sei, gente. Pronto. Essa vai ser a nossa casinha bem simples, bem humilde, tá? Porque a gente vai tentar fazer um meio que rosê. Tá bom? Ok. Beleza. Aí, aqui já começa. Eu não sei se eu faço com plataforma. Não. Ó. Aqui eu já faço assim. E já deixo assim, ó. Porque esses dois aqui vão ter uma ligação, sabe? Com janela. É porque se tá ideia na minha cabeça, eu tenho que tacar logo. Senão, eu esqueço. Ó. Vai ser como se fosse uma janela só. Bem grande. E aqui eu já coloco a plataforma. Mas se quiseres renda, aceita essa prenda. Gente, o Chico terminou com a Luísa, né? Quer dizer, a Luísa terminou com o Chico. Gente, que babado, ó. Pra vocês verem. Nunca faça música e nem tatuagem pra ninguém. Não faça. Gente, tô falando sério. Sério isso com vocês. Música e tatuagem. É uma coisa que vocês não podem fazer pra ninguém. Não façam. Tá aí, ó. Caraca, gente. Eu acho que vai ficar legal. Esse aqui vai ficar bem diferenciado. É porque, gente. Eu pesquisei assim. Fachada, rosê, gold. Essas coisinhas assim, né? Inclusive, o vídeo passado foi um fiasco, gente. Que eu usei porque eu dei outro pacote. Disse que não ia usar. Já comecei usando. Foi um fiasco total. Mas, enfim. Voltando. Aí eu pesquisei. E eu encontrei aqui, gente. Umas fachadas de prédio. Mas não era tipo casa, entendeu? Não era residencial. Era prédio mesmo. De escritório. Coisa assim. Aí eu tô olhando pra um aqui. Que ele tem mais ou menos essa estrutura. Aí eu pensei. Por que não? Hein? Por que eu não consigo? Fazer uma casa com isso aqui. Eu consigo fazer uma casa com isso aqui. Então, eu vou fazer. Aí aqui é a entrada. Que a pouco bota a janelinha. E fica choreboela. Eita, gente. Vai ficar uma casa bem, né? Oh, oh, oh. Mas vai ficar legal. Eu espero, né? Por que se não ficar também? Deixa eu pegar logo uma cor rosezinha. Agora, encontrar. Pronto. Essa aqui, gente. Eu posso colocar a cor mesmo assim. Ó. Não vai dar pra ver muito, tá, gente? Por causa do sol. Gente, tão queimando. É roçado aqui perto. Tem muita fumaça. Muita fumaça, sério. Muita fumaça por aqui. Eu tenho medo de passar mal, gente. Porque é muita fumaça real. E o povo daqui tá nem aí, não. Não está nem aí. Aí, tão queimando. Nesse instante eu olhei ali, aqui pela janela, né, gente? E eu vi um fumaçal muito grande. Isso é perigoso, gente. Isso é perigoso, gente. Fumaça é uma coisa que me ataca de um jeito. Porque quando eu era criança, lá em casa a gente não tinha fogão a gás, né? Aí a mãe, a gente usava fogão de lenha. A mãe só fazia comida no fusão. No fusão, gente. No fogão de lenha. Entendeu? Aí isso atacava muito a minha rinite. Muito, 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 muito. Vocês não têm noção. Sabe? E a gente não sabia o que era. Tipo, ah, e o que é que faz mal? O que é que faz mal? Era justamente a fumaça. Entendeu? Então, fujam de fumaça também, gente. Estou aconselhando vocês. Vou fazer aqui tipo um janelão da casa. Ai, que lindo. Ficou lindinho. Ficou muito lindinho. Vamos ver se vai ficar depois, né? Tem essa questão também. E aqui eu vou colocar uma porta mesmo normal. Eita, uma casa adolescente de rico, tá, gente? Os pais... Eu sempre imagino mulher, porque eu gosto de jogar com mulher, tá? Os pais dessa adolescente, gente. Eles investiram uma grana nessa casa, pra ela se sentir bem na cidade nova. Aí... Dá pra fazer até duas, né? Um do ladinho da outra. Eu acho que ia ficar massa. Ia ficar show. Deixa eu ver aqui. Olha aí, gente. Um gold agora. Pronto. Foi isso que faltou na outra casa, eu acho. Ou usar mais no gold, sabe? Não tinha isso na outra casa. Enfim. Vamos lá. E se quiseres renda, aceita essa prenda. Tá aí. Estão fofocando aqui no grupo. Aí meu celular tá vibrando direto. Deixa eu passar um pouquinho mais pra cá. Olha aí. Gente, eu amo casinha assim, compacta. Ela não é uma casa tão grande, mas também não é uma casa pequena. São três andares, entendeu? E são compactos. Eu posso fazer o escritório... Não. Pensei em fazer a cozinha aqui, a sala de jantar aqui e a sala. Não, mas vai ocupar... Não vai mudar nada, né? Então deixa a cozinha aqui mesmo. Assim que você entra, já vê a cozinha. É melhor, né? Aí aqui, gente. Chega dessa tristeza. Vamos colocar um verde nesse pedaço aqui todo, ó. Aí já vai dar, ó. Um contraste mais bonito à casa. Aí eu vou pegar também esse aqui que é meio gold. Pra colocar aqui. Ok. Vamos fazer uma fachada aqui bem legal. Ó. E colocar uma cerca. Olha que bonitinho. Combina com a cor da casa, mas eu queria liso. Não tem não só o branco liso? Tem não. Mas se quiseres renda, aceita esta prenda. É. Eu acho que eu vou colocar esse, gente. Olha que lindinho. Vou diminuir. Nossa, não vai dar pra fazer nenhum quintalzinho, tá? Avisando logo a vocês. Talvez uma coisinha aqui de lateral, mas o quintal, quintal. Não dá. Mas dá certo, gente. Dá certo. Chico, por que traiu a Luísa? Ai, gente. Traição, né? É uma coisa tão ruim. Você se sente, tipo, nossa, não foi o suficiente. Ai, que sensação horrível de traição. Não é desejando mal, não, sabe? Mas a gente sempre... Sempre o karma vem, né? E às vezes é na hora. Ou você empurra um pouquinho pra acontecer. Gente, tá parecendo uma casa. É... Como é o nome? Arte decor. Tá parecendo uma arte decor, gente? Mas não vai ser, tá? Vai ser uma casa mesmo normal. Normalzinha. Bonitinha. Se eu conseguir colocar umas árvores aqui. Adaptar umas decorações de jardim, né? Gente, eu diminuí um pouco a cerca. Porque eu tenho que ver direitinho aqui como é que eu vou fazer esse quintal. Por onde que eles vão passar, entendeu? Então, eu diminuí aqui um pouquinho a cerca. A casa vai ficar assim, ó. Tá bem compacta. Tá parecendo uma casinha europeia. Tá, gente. Tá sim. Então, a gente vai começar a fazer por dentro mesmo. E vamos ver como é que vai ser aqui a situação, tá? Vamos ver. Vamos esperar. Aí. E ver o que acontece. Ok. Pronto. Pelo menos aqui já deu tudo certo. Agora eu vou colocar a iluminação, as portas, todo esse babado aí que eu já devia ter colocado pra gente economizar um pouco mais de tempo, né? Mas não. Não coloquei. Aí, ó. Corredorzinho. Aí, aqui o banheiro do quarto. E aqui o quarto. Quarto máximo vai ficar aqui porque vai ter também duas portas, né? Pras duas laterais que eu vou fazer daqui a pouquinho. Aí, aqui é o escritório. E aqui é a sala de estar. Mais um banheiro. E aqui outro banheiro. Aqui um outro quarto. E aqui o corredor. E aqui alguma coisa. Tá? Daqui a pouco eu decido o que que eu faço, tá? Beleza, gente. Ó. Aqui a gente pode colocar uma porta também, ó. Pra cá. Porque a cozinha ela só vai ocupar um lado mesmo. Então, a gente coloca mais uma porta pra cá. Ó. Tipo assim. Vamos fazer logo, né? Por dentro vocês já sabem mais ou menos as cores que a gente vai usar, né? Então, não teremos problema. E aqui eu vou usar uma madeira, ó. Que seja meio cor de ouro. Tá? Ok. Aí tem o papel de parede também. Tem o piso também do kit, etc. Mas a casa, eu só peguei a ideia do kit. Então, não quer dizer que eu vou fazer só com o kit. É tipo isso. É tipo isso. Ó. Tipo isso aqui, ó. Vai pro banheiro. Entendeu? Aqui também vai pro banheiro. Aqui também vai pro banheiro. Enfim. A gente vai ter todo esse babado aí, tá? Que a gente vai resolver. Aí tem o papel de parede também. Que eu posso colocar aqui só atrás, ó. Das bancadas e dos armários. Entendeu? Tem todo um style. Beleza. Aí lá no apartamento, eu usei esse aqui. Não foi? Ou foi esse? Eu acho que foi esse. Aqui eu já vou usar esse branco aqui, ó. Que ele é mais discretinho. Tá bueno? Olha só, gente. Eu amo a parte de cima. Os armários desse jogo base, ó. Amo, amo. Mas o iluminação cocô de Sims. Pelo amor de Deus. Cria vergonha. Olha a iluminação desse aqui. Bugado pra caramba. Jesus. A gente tentando fazer um negócio legal, bonito. Maravilhoso. Né? Tinha nem... Vem palavras na minha cabeça. Olha aí, gente. A iluminação toda bugada. Que isso? Vocês estão doidos? Que nem a Vanessa Wolfe fala. Um cinema, um botequim. Vou deixar assim. Acho que não tem problema, não. Tá. Aí aqui eu vou colocar a geladeira. Gente, lembrando que tem coleção de objetos, tá? Esse mês ainda. Então, vocês já fiquem preparados. Que a coleção de objetos vem com tudo pra gente usar. Tá? E a gente vai usar sim. Ai, gente. Olha que chatice. Vou colocar na janela aqui. É o jeito. Olha a diferença aqui de... De intensidade, de luz e etc. Pronto, gente. Aí aqui, ó. Eu vou fazer a mesa misturado com a bancada também, igual lá. Só que a bancada aqui vai ter os banquinhos, tá? E a mesa aqui vai ter as cadeiras. Entendeu? Vou fazer igualzinho eu fiz lá na outra casa. Ok? E pior que a pia eu ia botar aqui. Será que eu boto? Aí, não sei. Uma noitada boa. Um cinema, um botequim. Por que que eu tô com essa música na cabeça, hein? Comente aí. Tá brincando com a mentira. Precisa não. Deixa eu ver agora os bancos. Eu tenho que achar um banco parecido com esse banco, com essa cadeira. Dá pra eu colocar isso assim. E botar a pia no meio. Mas aí fica o pessoal comendo e a mulher lavando as mãos. Um novo conceito que eu acabei de inventar. É isso aí, gente. Vivendo, aprendendo e criando conceitos básicos. Ok? Posso até colocar. Quanto mais iluminação aqui, melhor, gente. Mas não tá dando jeito, ó. Nem se eu botar dentro a iluminação, ó. Não, tá dando jeito. De jeito nenhum no bug, ó. Tá vendo que esse aqui tá mais branco e esse cinza? Isso me incomoda. Talvez você esteja olhando dizendo assim. Nossa, como massa é besta. Mas me incomoda. Me incomoda, entendeu? Enfim. Cada um com as suas, né? Suas doidiças. Eu vou colocar umas coisinhas aqui. Eu sempre coloco flores porque eu acho que equilibra muito, né? O espaço. Inclusive no meu tour, vocês viram que tem flor aqui também na cozinha. Eu sempre coloco porque eu acho que equilibra um pouquinho os negócios. Sabe? Ó, vou colocar aqui um suquinho desse lado. Vou colocar também uns pratinhos, ó. Ih, vou ter que colocar pra cá. Pronto. Chega de ocupar o espaço da bancada, né? E se tiveres renda... Vou colocar essa cubinha aqui. Vou subir. Ó, pra colocar aqui do ladinho. Em cima da geladeira. Tá? Aí vou colocar outro, só que dessa vez vai ser menorzinho. Que eu vou diminuir. Aí, ó. Pra ser tipo um conjuntinho. Ó, que lintinho. Que lintinho. E aqui vai ser mais rosê. Não, aqui vai ser mais gold, ó. Tá vendo? Que tem mais ouro. É isso aí. É uma impressão que eu quero dar também. Pronto, gente. Ó, mais ou menos assim, tá? Aí a cozinha já está feita. A única coisa que eu não tô gostando, mesmo real, gente, é... Dessa iluminação aqui. Eu acho que eu vou tirar essa geladeira. Vou colocar outra. Tá? Colocar uma outra mais discretinha. Tipo assim, ó. Eu sempre uso essa. Tipo, tá? Outra. Também sempre uso essa. Mas eu acho que vai ser essa mesmo. Porque combina com o fogão. Tá? E é isso, gente. Acabou. Ok. Aí eu vou pegar um tijolinho gold. Ó, pode ser esse. E colocar aqui. Aqui desse lado. E eu vou colocar também um corrimãozinho aqui, ó. Pode ser bem discretinho. Tipo assim. Olha que lindinho que ficou. E a porta. Vou escolher a porta aqui pro quarto. Né? Olha. Pode ser assim. Pode ser assim porque... Como aqui são só ele, ela, né? É só ela e a filha. Que eu inventei do nada. Então é de boa. Tranquilo. Pronto. Aí aqui o banheiro. Vou usar um pouco desse papel de parede aqui também no banheiro, tá? E não. Aqui não. Deixa assim mesmo. Beleza. Eu tenho que botar uma porta, né? Vai ser essa mesmo, gente. Deixa eu colocar também aqui. E colocar também aqui. Aí aqui no quarto vai ser essa aqui. Pronto. Vai dar certo. Pronto. Eu acho que eu vou colocar logo as coisinhas aqui do banheiro. Vai ter que ter porta pra cá também, né? Porta pra esse lado. Aqui dá pra vir por aqui, ó. Pelo quintal. Então tá de boa. Ah, eu acho que eu vou fechar esse lado. Vou fazer uma areazinha só aqui. É. Dá certo. Tem que dar. I change my mind. Vou fazer aqui também. E aqui também. Então, tá de boa. Acho que eu vou tirar essa aqui. E botar essa também. Mas aí é só mudar de... Não, tá bom. Tá de boa. Olha. Nossa. Eu amo casa aberta. Amo real. E lógico que a banheira dela vai ser... Incrível, né? Incrível. Ela não escolheu qualquer banheiro aqui pro quarto dela, gente. Vou tirar essa. Vou botar outra. Que essa é mais gold, ó. Mas deixa essa cor mesmo. Show. Vamos colocar mais alguns elementos. Toalha, espelho. Vai ter um espelho aqui, ó. Pegando esse babado aqui todo, ó. Que ela ama espelho também. Olha a portinha do banheiro. Tá? E essa... Gente, não cabe mais nada. De verdade. Não cabe. Mas era assim que eu queria mesmo, gente. Uma coisa mais compacta. Mais... Né? A cara dela. Pronto, gente. Fiz o banheiro. E aqui... Eu já vou, ó. Colocar aqui. Que é pra cama dela ficar aqui atrás, tá, gente? Porque a cama dela, ó. Vocês sabem. Né? É riqueza real. E não é real de realidade, não. É real porque ela vem da... E agora o que é que eu invento? Ela vem da realeza. Entendeu? Então é real de realeza, gente. E é isso. Não tem mais nem como a gente negar a realidade. Uma foto dela. Vem aqui em cima. E aqui eu vou colocar dois espelhos, gente. Nossa! É isso aí. Comoda. E aqui eu vou colocar as cortinas, né, gente? É que é. É desse lado. Ah, não. Não vou colocar na porta, não, né? Mas se eu quiser colocar na porta, dá pra colocar também, gente. Vocês já viram cortina em porta? Eu já. Existe cortina em porta normalmente. Ah, mas isso aqui tá tão, ó. Né? Tá tão baixa. Mas vai assim mesmo. Vai e baixa. Aqui eu vou colocar também. E vou colocar, calma, que eu vou colocar ainda a janela, tá, gente? Vai dar certo. Aí aqui, gente, ó. Eu vou fazer um ganchinho. Ah, mas o gancho não baixa. Ah. Eu ia colocar um gancho tipo de toalha. Toalha não, de roupão. Mas aí eu deixo aqui. Aí apago. Pronto. Beleza, gente, ó. Não vou colocar mais nada, tá? Porque senão acho que vai ficar exagerado. Então essa parte já foi. Viu? Esse primeiro andar todinho a gente já fez. E não foi rápido não, tá? Vou ter que editar aqui bastante. Beleza. Aqui é o escritório. Não é um escritório, gente. É uma área de estudos, tá? Porque querendo ou não, ela ainda está no ensino médio. Viu? Então a área de estudos é muito importante, gente. Muito importante para o desenvolvimento educacional humano. Dessa sim. Aê! Consegui falar. E é isso, gente. Vamos, ó. Fazer um espacinho aqui, ó. Para ela estudar. Pode ser um cinza também, ó. Já mudando um pouco aqui. Né? O negócio. E aqui a sala. Daqui a pouco a gente dá um jeito. A gente faz uma sala aí legal, tá? Porque agora eu estou mais preocupado em deixar esse escritório funcional. Pronto. Vou usar uma mesa. E o resto vocês já sabem que eu vou botar, né? Que não é escritório. Meu Deus do céu. Mas não é escritório. Tem que tirar da cabeça escritório. É uma área de estudos, ó. Eita, aqui não posso deixar assim, não. Nossa, meu pé ficou dormente. Meu Deus do céu. Do nada. Do nada, não. Ele estava aqui dobradinho, gente. Porque eu fico, às vezes, com as duas pernas dobradas aqui em cima da cadeira. Nossa. Eu não posso me mexer. Essa latriz se inventar. Ai, meu Deus do céu. Essa latriz se inventar de pular aqui em cima de mim, gente. Eu não sei o que eu faço, não. Eu vou dar um grito. Mas ela está quieta. Ela está tão quieta que eu estou achando estranho. Nossa. Gente do céu. Isso aqui é pesado, viu? Esse aqui é de doer. Enquanto mais eu falo, mas eu não posso parar de falar. E se eu parar de falar, gente, eu não sei o que acontece. Se parar de falar, eu... Eu morro. Pronto, gente. Ai, meu Deus. Ó. Esse é o escritóriozinho que nem é escritório. É uma área de estudos. Enquanto eu não aprender, isso vai ser difícil. E aqui eu vou fazer um banheiro bem de boa, tá? E o banheiro vai ser igual. Esse aqui vai ser igual o de lá, de cima. Tá? A mesma coisa quase. Então, é isso. Eu vou pegar esse vasinho porque eu usei ele ali. E eu achei ele bonitinho. E eu tenho que deixar um certo espaçamento aqui, gente, pra não dar problema, né? Na hora de usar. Bem simples também. Tô falando logo que é simples, porque aí, às vezes, eu falo, nossa, riquíssimo. E vocês, não, tem nada de rico aí. Então, tem que falar. Simples, tá? Bem de boa. E esse vaso, gente, ele veio com várias funções, tá? Dá até pra medir a glicose, né? No xixi. Ih, gente, aqui é tecnologia de ponta, tá? Riquíssimo. Mentira, não. Não, senão vocês vão cobrar que seja rico mesmo. Caramba, que luz forte. Fortíssima. Pronto, gente. Ó, de boa o banheiro, tá? Eu vou tirar essa luz, tá muito forte. Ou deixar só ela. Ó, dá um clímax, não dá? É escuro. É, mas aí eu posso colocar outro bem aqui, ó. Aí, dá um clímax no banheiro. O segredo, às vezes... É você saber usar iluminação também, né? Mas não adianta não. Se você não saber usar iluminação em uma cagada dessa... A gente tira aqui por cima, gente, ó. Esse primeiro tá escuro, do meio tá claro. Claro, mais ou menos claro, mais ou menos claro e escuro. Aí é complicado, né? A gente defender bem complicado. Pronto, gente. A sala eu vou fechar aqui. Não fechar totalmente. Eu vou dar uma fechada. Ó, que já vai ser outro, né? Outro ambiente. Aí, aqui na sala, eu vou colocar uns arcos aqui, ó. Eita, o Vavazico. Fazendo barulho. Não, vou colocar só um arco e janela. Não. Olha o Vavazico fazendo barulho na escada, gente. Deixa eu ver o que é, gente, que esse gato tem. Que ele não costuma mear na escada. Já eu venho. Não era nada. A Latrice foi verificar aqui. Nada estava acontecendo. Aí eu percebi que eu não vou fechar. Sabia? Não vou fechar isso aqui. Vou deixar tudo aberto. E deixa assim. Aí eu amei essa areazinha, ó. Combina super. Agora eu tenho que achar uma utilidade pra esse pedaço aqui também, né, gente? Tem que achar uma utilidade pra cá. Beleza, gente. Vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui certinho. Que às vezes, quando eu vou olhar, aí tá tudo desfeito. Fica tão feio. Ó, deixa certinho aqui. Deixa eu colocar logo o teto, gente. Ontem eu tava vendo umas coisas da Doma. Doma Arquitetura, gente. E o teto de vinílico que tem lá é a coisa mais linda. Nossa, gente. Eu fiquei apaixonado real. Então, todo o meu aqui, ó. Vai ter o teto também de vinílico. Tá? Vídeo que é o teto de vinílico. Nossa, gente. Pesquisa aí no Instagram. Teto vinílico. Lindo, 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 lindo. Tá. Eu vou usar aquelas prateleirazinhas pra fazer a área aqui da TV. Viu? Pode ser essa aqui mesmo, ó. Mas eu não quero essa, não. Quero essa aqui. Eu tenho que ver também. Olha aí. Tem duas iluminação. Olha como fica forte, ó. Não adiantou de nada. Deixa. Não. Vou fazer de outro jeito. Nossa! Tá dando tudo certo aqui na sala. A sala está magnifique. É melhor usar logo esse aqui, ó. Que é o que eu sempre uso na sala, né? Olha aí, ó. Aqui não causa nenhum, ó. Tá tudo de boa. Magnifique. TV de 80 polegadas. 8 mil. E esse preço mesmo. Essa é de 80, é? Ah, não. Só é TV de plasma mesmo. TV de tela plana. Plasma Tron. 3 mil. É. Não tem problema, né, gente? Ó, gente. Essa partezinha da sala. Tá bem luxuosa. E aqui eu vou colocar tapete. Olha, gente. Mais um achado. Adorei esse tapete. Tem que ver aqui direito. Eu vou colocar o sofá modular, gente, ó. Porque eu queria usar esse, ó. Eu só tenho que ver direitinho a questão da escada, né? Pra ela não ficar muito... muito próxima aqui onde a gente tá. Pra mim deu. Aí eu vou ver se eu tiro essas duas iluminações, ó. Aí eu só vou colocar iluminação de detalhe. Por quê? Porque aqui, gente, é sala, entendeu? Então, se é sala, a gente vai tentar tampar um pouquinho da janela. Pronto, gente. Ó, a iluminação todinha ficou só iluminação de detalhes. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Não tem iluminação de cima. Pronto. Pra mim já foi também. Tá? Aqui foi mais rápido porque a gente não precisou fazer... Vou usar esse de novo. Eita. Vamos gerar hate. É porque ele fica bonitinho, gente. Ó, né? Pronto, queridos. Vamos lá. Vamos subir mais. Ainda tem essa parte aqui de fora, tá? Não esquecereis. E aqui também. Tá? Aqui é mais privativo. Vamos. Ok. Aqui, gente, eu já... Aqui foi, Lala. Ah, tá dormindo. É porque quando ela dorme, ela tem um ronquinho, sabe? Enfim. Aqui a gente pode fazer uma outra sala. Um sofá modular. Não faço ideia. Aqui nesse canto não vai ter nada. E aqui vai ser o quarto da filha. Poderia ser colega de quarto, né? Pode ser colega de quarto, gente. É. Vamos fazer o colega de quarto? Uma colega de quarto, no caso. O nome dela vai ser... Bruna. Bruna! 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 No ronco do motor. É assim? Não sei. Aí a gente vai já usar o cinza aqui, ó. Pra começar os trabalhos. E aqui também, ó. Eu vou fazer o quarto, depois eu faço ali, tá? Vai que eu pense em alguma outra coisa. Aí eu posso colocar aquela mesinha de jogar. Pronto. Acabou. Aqui não é uma coisa mais jovem. Deixa eu salvar, gente. Não salvei ainda. Bruna! Bruna! Pode ser. Aí aqui ela usa mais as coisas cinza, ó. Tá vendo? Mais as coisinhas cor de cinza. Esse banheiro aqui pode ser pra colega de quarto também. Porque já a dona da casa mesmo real, ela já tem... Ah, tem a plantinha daqui, né? Mas eu não gostei muito dessa planta, então... É isso. Então a dona da casa, ela já tem o próprio banheiro, entendeu? Aí aqui... A amiga usa. Vou colocar uma aqui também. Nem aquela luminária eu botei, né? E aqui, gente, ó. Pra eles terem, né? Um ventinho. Nossa, mas é tão baixo. Caraca, é baixo real esse aqui. Não tem um mais alto, não. Tem esse aqui, ó. Nossa senhora, gente. Isso aqui é pra tacar a cabeça mesmo. Não, 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 não. Vou botar uma aqui também. Caraca, minha filha. Gente, desculpa, mas não tem como não. Não tem condições. Tá? Vocês vão tacar a cabeça. Aí depois vão culpar o arquiteto, eu. Agora sim. Agora tá de boa. Pronto, gente. Esquecemos a filha. Esse é o quarto da colega de quarto. Quarto da quarto. É. Quarto da quarta, quarta, colega de quarto. Ok. E aí... O banheiro já tá feito, né? Tá de boa. Vamos colocar aqui. Fazer uma areazinha de lazer. Aqui, tá? Nesse pedaço. Deixa eu colocar só mais algumas coisas aqui espalhadas, né? Umas plantinhas. Ó. Assim. Outro aqui, que é o último andar. Tá, gente. Ó, o destino tá mandando. E eu colocar um bar. Eu já tentei fugir do bar duas vezes, mas o destino me mandou de volta pro bar. Tá? Então, eu acho que é isso. Se o destino manda, a gente acata. Tá? Tá aqui pro canto mais o bar. E as bebidas, né? Peraí. Mas o bar vai ficar desse lado. É, pronto. Beleza. Ai, nem usei a luminária direito, né? Já usei aqui em cima pra dar um contraste aqui, ó. Na fachada da casa. Tá? E aqui vou botar umas bebidinhas. As bebidinhas. E não adianta. Ai, traí, mas... Ai, me perdoa, me perdoa. Se perdoar, vai levar mais chifre. Tá? E é um chifre atrás de outro chifre, atrás de outro chifre. Então, são vários chifres. Um compilado de chifres aí que você vai levar, tá? Ai, abre a relação. Quem quiser abrir, abre. Mas eu não abro. Viu? Vai depender muito da situação. Mas não. Tá? Vai ser chifre por cima de chifre por cima de chifre. E não, gente, ó. Nosso amor próprio. Tá? Por favor. A gente se sente uma bosta. Mas não vamos, ó. Não vamos cair nessa, tá? Ai, que o Chico, isso... Acabou. Ai, que ela cantou demais pro Chico. E daí, gente? Eu também cantaria. Se eu tivesse um Chico. E daí? Qual o problema? Eu canto aqui. Vocês... Daqui a pouco vocês me deixam também. Me abandonam, gente. Se for por causa de música. Vocês me abandonam já, já. Eu não digo é nada, gente. Eu tô de boa. Tô tranquilo. Pronto, gente. Fiz mais ou menos aqui um babado ali. Que eu não sei o que é. Pra papocar aqui. Eita, não dá pra botar. Eita, eita, eita. Por que que não dá? Pronto. Fiz uma cerquinha aqui, mais ou menos, tá? Só um besteirolzinho. Vou até botar aqui uma árvore. Só uma besteirinha aqui, ó. E aqui eu vou ter que tampar. Eu encher tanto o saco do Chico. Tanto, tanto, tanto. Queria dizer assim, caraca, eu não quero mais. Chega. Pronto. Aí, aqui eu vou colocar também, gente. Qual é essa? Pera aí. Ai, gente. Mas aqui vai ser uma coisa muito paia. Olha o tamanzinho só que ficou aqui. Ai, aqui vai sumir tudo, é? Eita, caramba. Não, não, não. Pera aí. Nossa, gente. Mas realmente... Não tem espaço algum aqui. Tá, gente. Aqui eu vou colocar duas cadeiras. Vai ser... Vou colocar... Vou colocar... Uma poltrona, sei lá, ó. Um sofá. Vai ser isso. Um sofazinho aqui, outro sofazinho aqui. É, gente. Não tem nada pra estar aqui. Viu? Pronto. É um quintalzinho bem... Bem vagabundinho. Pronto. Aí, aqui, gente. Eu já vou colocar jacuzzi. Olha aí. Aqui já melhora, né? O espaço. Já melhora o ambiente. Já valoriza todo o ambiente. Entendeu? Já tem uma valorização. Mas aqui eu queria um lote pequeno mesmo, tá, gente? Eu nem ia fazer quintal. Mas aí eu resolvi fazer quintal por vocês. Porque eu sei que vocês gostam de um quintalzinho show. Viu? Acho que eu vou colocar essa. Descoberta mesmo. Né? Não tem nada, não. Deixa descoberto mesmo. O Chico terminou mesmo. Acabou. Tá lixeiro aqui. Vou colocar, sei lá, alguma outra coisa aqui. Nem sei, nem me concentro mais. Sobe chuva, casamento de viúva. Sim, eu botei histórias pra casamento, gente. Aí vem logo a música na cabeça. Viu? É porque eu quero aquele guarda-sol gigante. Mas não tá aqui, não. Lógico que tá. Eu que não tô achando. Tá aqui, ó. Queria pra... Poxa. Queria botar aqui. Deixa eu botar pra cá. Valeu só pra cá. Ó. E aqui dá. Dá. Pronto. Agora é só a iluminação externa e acabou, tá, gente? E acabou a casa! Eee! Pra gente poder, né, usar, jogar, brincar. Pronto, gente. Ae! Terminamos a casa. Deixa eu ver se não tá faltando nada. Acho que não, né, gente? Porque eu fiz tudo minuciosamente. Agora eu vou botar o rechade e a gente vai fazer um tour aqui rapidinho, tá? Vamos! Pronto, gente! Olha só como ela ficou estreitinha, né? Nossa, muito estreitinha, gente. Vou até tirar uma foto logo da capa. Né? Porque senão eu perco esse sol bem na frente. Maravilhoso, ó. Então, daqui a pouco vocês vão ver essa capa. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Cláudia! Eee! Vamos começar, ó. Entrando aqui, né? Porque ali do lado de fora a gente vê só depois, tá, gente? A gente termina o vídeo tomando, né, um solzinho. Beleza. Um, dois, três e... Tã! Olha só esse comecinho que é a cozinha. Ó, aqui ficou marromeno. Eu acho que a visão de cima, a iluminação fica feia. Mas aqui ficou, ó, até ficou bom. Na verdade, ó, aqui a mesa, onde você vai chamar as amizades pra comer, né? Quando você tiver tempo pra comer, por quê? Porque ela é estudante. Tá? Estudante, às vezes, não tem tempo pra comer, não tem tempo pra dormir, não tem tempo pra... Nada. E é essa a vida, tá? Pronto, cozinha. Aí, aqui, ó, já vamos logo pro quarto master, tá? O quarto da... Caraca! Olha o tamanho do quarto da dona da casa. Tá? Olha só o tamanho do quarto dela. Por quê? Porque ela paga a maioria das contas. Então, por isso que ela tem um quarto maior, tá? E aqui é o banheiro dela, gente. A outra deve olhar e dizer assim, caraca. Olha o tamanho desse banheiro. Aqui onde ela faz cocô. E é só isso, gente. Tem mais nada aqui, tá? Beleza. Agora, vamos sair aqui, ó. Só pra gente ter um gostinho, né? Aí, ó. Gostinho de quê? De nada. Porque aqui não tem quase nada. É só pra entrar a luz natural no quarto dela mesmo, gente. Apenas. Beleza. Vamos sair do quarto. Aí, aqui, já tem a escada, ó, pro escritóriozinho. Tá? Que não é escritório. É uma área de estudos, né? E eu sempre vou esquecer. Não vamos olhar a sala agora. Vamos direto aqui pro escritório. Tá bom? Olhem só. Aqui é a mesa de estudos. Aqui é a mesa com o computador. Aqui é o espelho. A escada. E um sofazinho, né? Pra dormir os cinco minutos antes da prova. Aí, aqui, nós temos a sala. Tcharam! Essa sala de estar foi toda planejada, tá? E olha. É isso, gente. E o teto de vinílico, tá? Indicação da Doma, gente. Ela mandou mensagem. A Doma... Indicação dela. Pronto. Aí, subindo aqui. A gente tem uma arezinha de lazer bem pequenininha, ó. Bem de boa. Tá? Só pra curtir também com alguns amigos. Mas não é uma coisa muito wow, não. Aqui nós temos o bar. E aqui o banheiro. Ah, eu fui no banheiro, né? Mas o banheiro é igual. Eita, tem duas portas, gente. Vou ter que tirar uma porta. Aí, ó. O banheiro é de boa. Tá? Tudo igualzinho. Aí, ó. Tem que tirar uma porta. Por quê, gente? Porque eu copiei o cômodo lá de baixo. Então, ele veio com a porta também. Normal. E aqui nós temos o quarto, né? Da colega de quarto, gente. Eu já esqueci o nome que eu coloquei. Tá? Que é um quarto muito bom também. E é isso, gente. Agora, vamos entrar aqui. Vamos entrar, ó. Na jacuzzi. Beleza. Aí, enquanto isso, a gente vai recapitulando, ó. Como que está a casa, tá? Aí, ó. Tudo funcional. Até agora eu não vi nenhum erro. Eu tô até com medo. Tá tudo funcional. Agora a gente vai sair por aqui. Ó. E vamos lá. Vamos embora. Aí já tá anoitecendo, gente. Eita, caramba. Sim, mulher. Tu vai entrar por aí. Tá. Cada um entra por onde quer, na verdade. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostaram, não esquece, gente. Deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Comenta aí sugestões, tá, gente? Até o lançamento lá da coleção de objetos. Eu vou ficar trazendo algumas coisas, tá? E é isso. Tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.